Vamos sortear logo? Vamos! Quem vai continuar aqui, gente? Coleta, cadê? Quem vem aqui? César Filho! Vem pra casa! César Filho! Chegou a sua vez, meu amigo! Agora a vez, o César queria que ele um dia me tirasse. Nossa! César, ele é classificado. Bom, são dois presentes, porque essa pessoa merece. É muito bacana quando, além de você tirar um colega, você tem admiração. E essa admiração é grandiosa por esse colega. Nós temos uma foto dessa pessoa ao lado das irmãs. Ela está na bancada do Jornal da Record. É Adriana Araújo. Adriana Araújo! Que eu admiro há tantos e tantos anos. E hoje eu tive a felicidade. Enorme! Olha que técnica boa do César! Falou com o microfone pelo cabelo dela! É, você sabe que, além da gente conhecer a pessoa profissionalmente, o mais bacana é quando você tem uma admiração ainda maior pelo ser humano. E há poucos dias, eu me encantei através das redes sociais da Adriana, porque eu chorei junto com ela. Porque a filha da Adriana passou no vestibular de medicina. Olha! E numa posição muito privilegiada e numa das mais concorridas de todo o Brasil. Isso é muito difícil. Ela se emocionou muito. Eu, quando acompanhei, inclusive, o vídeo que ela postou, eu chorei junto com ela. Depois eu disse isso pra ela. Eu escrevi, inclusive, na rede social dela, que eu tinha me emocionado, que era um sonho, realmente, que ela tava vivendo. Porque quem tem filho nessa idade, e eu tenho a minha filha também, prestando vestibular, nada maior pra gente do que encaminhar os nossos filhos e viver. Acho até que a gente tenha uma alegria maior do que eles, sofre mais do que eles. Vibra, paga mico. Sem dúvida, né? César, a gente tem esse vídeo aí. Ah, verdade? É! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tem uma mãe e uma filha chorando, caminhando em São Paulo e chorando, porque ela passou no vestibular de medicina da Santa Casa! As mães de vestibulandos que tentam uma vaga pra medicina vão entender a minha emoção, a emoção dela, porque é esforço demais, estudo demais. E ela passou. Linda, você merece muito, viu? Muito, muito, muito. Eu vi tantos esforços. E a Adriana, e como toda mãe... E a Adriana tem uma história muito bonita com a filha também, ela abriu mão de grande parte da história profissional dela, inclusive, pra cuidar da filha. Então, a história é muito especial dela com a filha. A minha filha vai achar que eu tô pagando mico de novo. Não, tá, não. Bom, mas vamos... Mas olha... Você é mãe, tá liberada. Daqui a pouco eu agradeço mais, quero agradecer mais. E agora eu divido com vocês, então, essa notícia, essa surpresa que o César Filho me fez de postar aqui a minha filmagem. Que máximo! E colocar aqui, ela passou em Medicina na Santa Casa, tá concorrendo em outras faculdades. E nesse dia que a gente recebeu a notícia, vocês não têm ideia. Isso aí que eu fiz é só um milésimo do que eu tive vontade de fazer. A minha vontade... Eu tava com vontade de voar, sabe assim, de berrar, de gritar. Porque tem uma canção, né? Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. E eu sei o quanto ela caminhou pra chegar até aqui e o quanto nós caminhamos juntas. Então, pra mim, eu termino 2017 com a leveza, assim, de um coração flutuando. É um ano espetacular na minha vida. Eu tô muito feliz pela realização da minha filhota amada. Eu não tenho dúvida disso. Vamos aos seus presentes. Parabéns, Maisona. Ó, esse é o primeiro presente pra você. Não, não fique. Tá tremendo e tudo. Olha, esse é um presente que eu tenho certeza que você... Que vai marcar o dia de hoje. Mais do que isso. Ai, meu Deus. Tô até tremendo agora. Mais do que isso, dá aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma usar a cor branca no Réveillon? Adoro branco. Então, por favor. Vamos lá. Abriu. Abra. Olha! Ai, gente. Beijo, jaleco. Com o nome da filha bordado. Olha aqui o nome da filha aqui, ó. Doutora Giovana Araújo. Que seja o início de uma... Ai, que lindo, Jojo! Que lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Mas tem mais. E como a Adriana faz uma série de reportagens, sempre ela faz pro Jornal da Record, matérias especiais, ela gosta de viajar na vida pessoal e na vida profissional. Então, por isso, ela agora vai desfilar pelos aeroportos do mundo de uma maneira muito chique. Espera aí. Vou ter meu presente pra você. Abre ali na frente. Abre ali, ali. A mala mais chique do mundo. É uma mala alemã. Sérgio, você foi demais. Você é demais. Gente, ele é demais. Adriana. Se tenta bater um pudim, eu... Ele é demais. Abre ali.